Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 terceira CICU, junto com a perícia técnica, estiveram no local. Momentos depois do crime, os moradores chegaram a ouvir queima de fogos na área. Para a polícia, esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O corpo de Edinaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. Infelizmente, a gente sabe que esse tipo de crime vai continuar sendo comum em Manaus, porque há uma disputa por território. Isso ainda é, ainda é, ainda é, meu povo, reflexo do que aconteceu dentro do sistema prisional de Manaus. Eu estava assistindo uma entrevista, ainda no início dessa manhã, onde foi dito a seguinte questão por uma pessoa do Ministério Público de Manaus, que disse o seguinte, Infelizmente, estamos em falência com o poder, né, com o poder da Secretaria de Segurança Pública. É um sistema que está falido. Infelizmente, essas foram as palavras. Eu quero acreditar que não. O Luiz quer acreditar que não. Eu quero acreditar que as coisas possam mudar e que as coisas vão mudar, né. Não só porque quem está no governo, não é porque quem está no governo, não. É porque, infelizmente, é uma cena que eu não quero que se repita dia após dia. Ah, Luiz, mas tu não vai ter notícia. Eu vou ter notícia sim. Vou continuar tendo notícia. Mas é uma coisa que a gente precisa, pessoal. Você que está em casa, você é pai de família, você é mãe de família, é uma coisa que nós precisamos acreditar, que as coisas possam mudar. Porque eu não quero andar com a minha esposa, você não quer andar com o seu filho e, de repente, alguém morrer do seu lado. Um crime de acerto de contas. Eu não quero, não é essa cena. Imagina a mente dessa criança de 7 anos de idade, que estava conversando com o pai na frente de casa. Uma criança de 7 anos estava com o pai aqui, nessa calçada onde você está vendo. Conversando com o pai. Foi abordada por um criminoso. Que disparou 6 tiros. Sabe o que acontece? O traficante, ou quem vai chegar para matar, ele não vai respeitar. Ele não está pouco se lixando que tem uma criança. Está pouco se lixando que o camarada está com a mulher. Está pouco se lixando que o camarada está com a família. Ele está lá para matar. É esse o serviço dele. É esse o serviço dele. Então, a gente quer torcer aqui. Eu quero torcer. E eu quero acreditar que as coisas vão mudar. Porque não dá para continuar do jeito que está. Não dá. Infelizmente, os camaradas não têm nenhuma vergonha. Soltando fogos de artifício aí, comemorando a morte de um cara. Pelo amor de Deus, gente. Uma adolescente de 17 anos foi assassinada... Eita, rapaz. Sai, espírito do gato. Uma adolescente foi assassinada a facadas por um assaltor, por assaltantes. Tudo isso por causa de um celular. Meu Deus do céu. Ela conversava com os amigos quando foi abordada. O crime foi no Tiradentes, bairro da Zona Leste de Manaus. Traz para mim. Sara era natural da comunidade Boa Esperança, no Rio Madeira. Mas mudou para o município de Itacoatiara, com a intenção de concluir seus estudos. Essa menina tinha um futuro pela frente. Há apenas 17 anos. Ela veio do interior para estudar, para se formar, para arrumar um emprego, para ajudar a mãe dela, a família dela. E foi tirado. Ela tinha muitos sonhos de fazer curso, de se informar. O crime aconteceu aqui no bairro Tiradentes, rua Benjamin Constant. Sara, nascimento, 17 anos, estava aqui, conversando com os amigos. Quando dois elementos e uma motocicleta chegaram para assaltar o seu celular. Sara foi faqueada e caiu bem aqui nesse local. Eu pensava que era uma brincadeira. A colega dela fez bem assim. Aí ele falou, passe o celular, passe o celular, duas vezes. Aí não pegou o celular dela, foi logo esfaqueando ela. Dona Valdenise Nascimento chegou hoje ao município para acompanhar o velório e lamenta a morte da filha. É que eu queria pedir, né, que, por favor, essa autoridade faça justiça. Porque é muito triste para uma mãe ver uma filha na situação que eu estou vendo a minha filha. A dor, a dor que eu estou passando, a dor de tantas e tantas mães que tem por aí perdido suas filhas por esses marginais. A polícia do município identificou, era o Nilson Nunes, 18 anos, vulgo Calicali, que seria o responsável em desferir os golpes de faca na vítima. E de Emerson Lima, de 26 anos, vulgo Olhão, que pilotava a moto no momento do crime. Isso, a gente soubemos desse crime de latrocínio que aconteceu ontem à noite, aqui no bairro Tiradentes. E durante a madrugada, a Polícia Militar apresentou dois suspeitos, né. No exato momento, a gente está, estamos aqui averiguando, conversando com testemunhas, com algumas pessoas, levantando informações, a fim de averiguar se esses suspeitos foram realmente os autores ou não do crime que aconteceu ontem à noite. Gente, perdão, esse crime aconteceu em Itacoatiara. E eu quero ressaltar aqui pra você, não resista a um assalto, não tente revidar, entregue celular. O celular nunca vai ser mais valioso do que a sua vida, nunca vai ser mais valioso do que a sua vida. Dois marginais, olha, traz pra mim a cara dos camaradas aqui na tela, traz pra mim a cara dos camaradas aqui, ó. Traz a cara dos camaradas aqui, eu vou esperar aqui o Gesiel. Essa daqui é a moça, 17 anos de idade, tinha um futuro brilhante aí, né, veio, né, veio, veio diretamente de um interior pra ir pra Itacoatiara. A gente sabe que Itacoatiara é um polo onde tem a Universidade Federal do Amazonas, né, e por isso ela foi pra Itacoatiara, foi atrás de estudar pra tentar ajudar a família dela, foi tentar melhorar de vida. E aí, esse miserável aqui, esse camarada, soldado do inferno, foi lá e atirou na moça. Traz a cara do camarada que tava dirigindo a moto. Traz lá o camarada. E aí, o que a gente faz numa situação como essa? A gente faz o seguinte, minha filha, pega aqui, ó. Pra me assaltar, pega, vai embora, vai lá, vai embora. É isso que tu quer pra sustentar teu vício? Dê um celular, nunca a sua vida, nunca a sua vida vai ser menos importante do que um celular. Não tem como, gente. Né? A informação que nós temos de Itacoatiara é que eles baixaram já pra penitenciária, já foram pro presídio. Mas que merecido, o Olhão agora vai fazer o quê? Vai vigiar a cela dele pra não matarem ele. Porque o marginal como esse não tem que estar nas ruas. E eu tenho certeza que o pessoal que tá no presídio também, né, não concorda com esse tipo de atitude. Né? Porque os camarada ali não. É bom, aqui só é dono de boca. Aí ele tava matando jovem? Pega, ó. Fala lá o que vocês quiserem. Ele não fez o que ele quis fazer? Não fez o que ele quis fazer na rua? Faça o que vocês quiserem no presídio. Faça o que vocês quiserem no presídio. Agora, minha gente, olha o estado da mãe da menina. Tava ali, não sabia nem o que dizer. Só que é justiça. Né? Provavelmente estava ali com calmante, em estado de choque. Sabe? Porque quem que vai acreditar que uma jovem de 17 anos vai ter sua vida interrompida assim? Quem? Quem que vai acreditar? Né? Infelizmente aconteceu isso. E esses camaradas já estão no presídio. E é isso que eles merecem. Olha, jovem de 17 anos. Querendo ajudar aí a mãe. Querendo ajudar a família. A gente lamenta essa morte aí. Os sentimentos aqui do programa da Mira para toda a família. E olha só. É, com certeza cobrar mais segurança. Minha diretora está falando aqui. Sem um prisional de Maués. Eita, Deus. Olha só, rapaz. Traz aqui pra mim, ó. Prisional de Maués. O que é prisional de Maués? O que, minha diretora? Em Maués foram recapturados. Eles ainda... Isso daí foi os marginais. E eles ainda tentaram fugir, mas foram alcançados pela polícia. Os presos estavam em posse de drogas como oxe e maconha. Mariana Rocha traz os detalhes dela. É isso mesmo. A prisão aconteceu neste fim de semana na zona norte de Maués. A polícia avistou duas pessoas em uma motocicleta em atitude suspeita. Eles ainda tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Então, os dois estavam presos. Uma fuga que houver em dezembro. Eles conseguiram escapar no dia de domingo, à noite. A viatura de serviço com a equipe de inteligência conseguiu identificar eles, comercializando droga, conduzindo droga em suas motos e levando na residência as pessoas que estão fazendo a compra do entorpecente. Estão fazendo através de disque, droga, né? Então, a viatura, a equipe de inteligência identificou os dois e a equipe de serviço fez a abordagem e prendeu os dois miliantes, os dois foragidos do presídio. Com eles foram apreendidos 15 trouxinhas de oxi e mais 6 trouxinhas de maconha. Eles foram encaminhados à delegacia do município e devem retornar à unidade prisional para cumprir em pena. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Você sabe qual era o plano desses camaradas aí? Sabe o que estava acontecendo em Maués? Mas estava acontecendo ali um novo tipo de comércio, um novo tipo de delivery, era o disque droga, né? Esse casal aí estava trabalhando com... Olha, esses são visionários. Não dá para deixar de dizer que esses caras são visionários, são empresários mesmo. O que eles faziam? Eles compravam a droga e tal e começavam a distribuir. Deram um número para o motoqueiro e era o disque droga. Ele gava aqui, ó, quero 2kg de oxi, quero 2kg de maconha e também traga para mim um cigarrinho, um cigarrinho de maconha só para viajar, que bacana. Aí o camarada, ó, tal hora está na sua casa. Imagine, minha gente, essa situação aqui. Imagine essa situação acontecendo aqui no Amazônia, meu povo. Está vendo como um brasileiro é esperto, como um amazonense é esperto, só não quer trabalhar, só não quer fazer coisa boa. Mas aí para o mundo do crime, para o tráfico de drogas, tem tudo quanto a ideia, né? No mundo das drogas você encontra engenheiro que consegue fabricar arma caseira, você consegue encontrar empresários visionários como esses aqui que queriam disque droga, né? Então, esse camarada tem todo o talento, mas quer usar para o mal. E olha só, daqui a pouco eu te conto mais informações, diretamente de Parinti, Estadeu de Sol está trazendo para a gente. Não sai daí não, é menos de um minuto, meu povo. Já, já eu volto. Estadeu de Sol está trazendo para a gente. 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 Obrigado.